E aí, cuidado. Tranquilo, cabelinho? E aí, chefe? E aí, buchinho? Poxa, tem que ver esse novo camisa 10 aí do Café arrebenta, hein? Tô sabendo que tu jogou pra caralho, hein, mulher? Tu é craque pra caralho, colegado, hein? Aí, chefe. Eu que descobri. Porra, até que no fim tu fez alguma coisa pelo Café, né, cabelinho? Traz mais dor desse, tá? Que adora o jogador desse. Senta aí, parceiro. Mas, sinceramente, eu fiz alguma coisa de errado? Senta aí, parceiro. É simplicidade. Fala de negócio. Qual foi? Qual foi, Zé? Que negócio, mano? É advogado dele, cabelinho. Vai tomar no seu cu, rapaz. Aí, jogando. Vim te chamar pra ser meu sócio. Não tô entendendo. Mano, eu vou ser claro contigo, parceiro. Eu vou ser claro contigo. Tô te chamando pra tu fazer o lance das máquinas aqui na favela, parceiro. Mas eu não vim aqui pra isso. Cabelinho me trouxe pra jogar futebol. Porra, jogando. Tu vai jogar, parceiro. Tu já joga pra caralho. Tão camisa 10. Mas o que custa reforçamento de negócio também? Não é assim, cara. Olha aqui. Aqui dentro eu tô protegido, né? Protegido pra caramba. Mas e lá fora? Realmente, o jogador tá certo. Lá fora, o jogo é outro. Lá fora o bicho pega pra mim, cara. Lá fora o caralho, jogador. Se muda pra cá, porra de segurança aí. Tem casa pra caralho aí. Não, não. Não tô falando de brincadeira. Tô falando sério. Porra, jogador. Aí é contigo. Tô te dando a oportunidade de tu ficar rico. Se não for você, vai ser outro, meu irmão. Tô te dando esse tempo pra pensar aí. Você decide aí o que você vai fazer, parceiro. Pensa aí, parceiro. Vai, vai. Vai, vai. Aí sim, cara. Lé, fronho. Desce cerveja nessa porra. Caralho! 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 Quer fumar um bazeado, cheirar um pô, mano? Não, não, não. Conta isso não conta comigo, porque eu não vi. bebo, não fumo, não uso droga. Tu fode, mano? É claro, né? Menino ou menino? Tá querendo gastar teu próprio jogador? Porra, hoje em dia tem que perguntar, não é não, Budita? Vai que o cara é total fleca. Ai, olha lá. Ai, cadê os copos, cabelinho? Bota cerveja pra geral, vamos comemorar essa porra, brindar o jogador pra si.